Hoje a gente vai aprender como desenvolver o jogo em Python. Meu nome é Jessica Caroline, eu faço ciência da computação no Ofscar, São Carlos, interior de São Paulo, e eu sou cofundadora do Pilei de São Carlos. A gente vai fazer um jogo utilizando a biblioteca Pygame. Esse jogo, na verdade, tem um minicurso, que é feito em duas horas, mas eu vou tentar mostrar para vocês nesse tempinho que a gente tem. Ele é dado depois de uma introdução à lógica e introdução ao Python. Então, assim, é super simples, não tem orientação a objeto, e é justamente para fixar na cabeça de quem está aprendendo agora, de um jeito divertido. O jogo que a gente vai fazer é um Flap Bird adaptado, Flap Lades. E sai um somzinho, não sei se vai dar para ouvir. E eu sou muito ruim no jogo, então não sei se eu vou conseguir mostrar muito dele. Dá para ouvir o som? Enfim, a gente vai aprender a fazer esse jogo hoje. Eu vou apresentar apenas algumas funções que eu utilizei no jogo, mas a biblioteca é bem completa, então vale a pena olhar no site. Tem vários exemplos, é super interessante. É uma definição do Pygame que eu acho interessante. É fazer as coisas simples de maneira fácil e as coisas difíceis de maneira direta. Então, quem já fez algum jogo em outra linguagem, vai ver que é muito mais simples. E só por curiosidade, esse jogo que a gente fez, do Flap Lades, tem menos de 200 linhas e com vários comentários. Primeiro a gente vai entender, eu vou explicar para vocês, qual é a estrutura de um jogo utilizando o Pygame. Bom, o jogo todo é um loop. Quem assistiu a palestra anterior viu que tem o Ion. Então, o loop é o seguinte. No caso, enquanto a gente não fechar a janela do jogo, ele vai ficar rodando o jogo. Então, a gente chama isso de loop principal do jogo. A gente tem que importar a biblioteca Pygame. Tem que inicializar com Pygame.nit. Aí tem esse loop e tudo que a gente for usar, a gente tem que colocar dentro dele. Declaração de variáveis e funções, a gente faz fora do loop. E dentro do loop a gente deixa, por exemplo, o jogador se movimentando, a tela passando. E depois a gente tem que encerrar a biblioteca. No jogo também a gente utiliza eventos do Pygame. O eventos é responsável por captar a ação do jogador. Então, por exemplo, aqui a gente reconhece um evento do teclado, a gente usa no jogo o teclado, mas tem de mouse também e tem joystick, se eu não me engano. Aí aqui no caso, tem um... Se o jogo detectou um evento e for fechar o kit, ele vai sair do jogo. Se ele detectou um exemplo, no caso vai ser a barra de espaço para fazer o bonequinho pular. Mas aí está, se eu apertei uma tecla, aí for a direita, a esquerda, ele faz uma coisa. Então a gente tem que sempre ter esse reconhecimento, quando solta a tecla também. Esses são os eventos do Pygame. Os principais módulos, a gente tem que entender como funciona a tela do jogo. A gente tem esse eixo X e o Y, e o ponto 00 ali. Então tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se basear nisso. Por exemplo, quando eu vou clicar para o bonequinho pular, se ele está no Y ou igual a 20, por exemplo, aqui embaixo. Eu clico, ele tem que pular. Então a variável tem que tirar 10, ele tem que subir. Então, sei lá, se Y é 20, eu tenho que fazer ele chegar a 10. No código eu vou mostrar, vai ficar mais claro. Mas é sempre de acordo com essas coordenadas. A gente pode utilizar imagens e desenhos. A gente usa a função drawRect para desenhar um retângulo. Mas a gente também pode desenhar um círculo, linhas, polígono. Aí tem os parâmetros, que é onde eu quero desenhar, a cor, a área e o tamanho. A gente também pode, além de desenhar, a gente pode carregar as imagens. Colocar uma imagem. Então, para carregar, eu tenho que usar o load e o nome da imagem. E para desenhar, que não basta só carregar, eu tenho que desenhar na tela, eu uso o bleach. No caso, para desenhar imagem, é bleach. E para preencher fundo, colocar cor no fundo, esse tipo de coisa, a gente usa o fio, que também tem no código do jogo. Quando o jogo tem movimento, é importante a gente atualizar a tela também. Então, a gente usa o display flip. A gente pode colocar também som e música. O som são os efeitos sonoros. Então, para colocar, a gente tem que colocar o pygame.mixer.sound. O nome, ele aceita os dois tipos de arquivo, .ogg e .wav. E para tocar, eu uso o nome do som, porque eu atribuo, assim como a imagem, eu estou atribuindo aquele som naquela variável. Então, eu aperto play e aperto stop no jogo, de acordo com o que a gente quer que faça. Para carregar música, é diferente. A gente tem que colocar music.load, a música. E aí, para tocar, a gente pode escolher quantas vezes a gente quer que aquela música toque. Então, ele vai ali no loop, ah, eu quero que toque cinco vezes durante o jogo. E o start é de onde a gente quer que comece. Eu quero que toque cinco vezes e comece no minuto um. Mas também eu posso deixar sem nada, que começa do começo e toca uma vez só. E também a gente usa o ponto stop para parar a música. Uma coisa interessante, que eu super amei no Pygame, é a colisão. A colisão é bem simples. Pode ser usado o collide sprite, sprite é a imagem, então eu posso fazer a colisão na imagem mesmo. Ou eu posso fazer a colisão de retângulos. No caso, para a didática, no mini curso original, a gente primeiro desenha os retângulos, e aí faz a colisão. Então, no jogo, a gente está usando o retângulo. E como funciona? Eu crio um retângulo e o retângulo que eu quero que faça a colisão. É só colocar o nome do primeiro retângulo, ponto, collide-rect e o segundo retângulo. Isso vai retornar se é verdadeiro ou falso. Então, a condição que eu uso é, se teve a colisão daqueles dois retângulos, faça alguma coisa. Se não, faça outra ou não faça nada. A gente também usa umas funções de timing, para fazer a movimentação do jogo, frames por segundo. Tem o pygame.time clock, que a gente tem que chamar essa função. E durante o jogo, a gente cria um clock.tick, que é 60 fps. Eu vou disponibilizar o código para vocês, então, se vocês quiserem entender melhor como funciona o clock, é só trocar. Coloca 10, vocês vão ver que vai ser bem mais devagar o movimento do jogo. E se colocar mais, vai ser bem mais rápido. A gente utiliza também a fonte. Assim como imagem só, a gente tem que carregar a fonte. No caso, eu carreguei a Arial. E o tamanho dela. Atribuir a variável fonte. E aí, eu tenho que colocar um texto para essa fonte. Então, eu coloco o texto que eu quero, a cor, e depois eu desenho. Para desenhar, também, a gente tem que usar o lugar que a gente quer, que é a surface.bleach, o texto e a posição que eu quero. Aqui é o GitHub, que está o código do jogo, as imagens. Então, quem quiser entrar, baixar para acompanhar o código, eu vou disponibilizar também os slides, depois da palestra. E está cheio de comentários. Eu convido também todo mundo para colaborar, quem quiser colaborar, deixar sua versão lá, fiquem à vontade. Agora, eu vou mostrar um pouquinho do jogo, como que está o código do jogo. Precisa aumentar ou está bom? Está bom? Ok. Aumenta? Mais ou está bom? Está bom. Então, aqui, eu estou importando a biblioteca, Pygame e Random, porque os obstáculos, eles não podem estar sempre na mesma posição. Então, cada hora ele vai em um lugar. A gente precisa dessa biblioteca. Eu inicializo. Aqui eu estou criando uma janela, que vai chamar Screen. Então, eu coloco aqui o tamanho dela, e o nome que eu quero dar à janela. PlayPayLase, no caso. Aqui eu coloco a função para chamar o frames por segundo, que vai ser o nosso clock. E aqui, eu estou carregando tudo já. As imagens. Eu tenho uma imagem do jogador, do obstáculo de cima e de baixo, separado. Tem a imagem do game over e da introdução inicial. E os sons também. Quando ele pula, tem um som, e quando ele bate, tem outro. Aqui também eu estou setando os volumes. E depois, eu crio funções para desenhar no jogo. Porque se estivesse lá no loop, funcionaria também. Só que ia ficar muito carregado o código. Então, seria mais interessante fazer uma função. Aqui eu estou desenhando o jogador. Eu estou passando esse player área, o tamanho do jogador, a área, e a posição que ele está. Então, aqui, eu estou desenhando na tela, o bleach, na screen, com a imagem do jogador, que foi a que eu carreguei lá em cima, mais a área e a posição de onde ele está. E aqui eu faço para os obstáculos e para a pontuação. Aqui também tem os parâmetros. Como não há tempo de explicar tudo certinho, eu recomendo que vejam o código depois, perguntem para mim, que eu vou estar à disposição. Para desenhar os pontos, é importante falar que, assim, para desenhar, ele tem que estar em string. Então, por isso aqui, eu estou convertendo para string, porque ele vai calcular inteiro. Mas, para mostrar na tela, tem que ser string. Daí eu converto, coloco a cor, e escrevo na tela. A introdução, a gente utiliza também, aqui, o que eu falei, o fio, ele preenche o fundo de branco, coloca as imagens que eu quero, e esse display update é parecido com o flip. É a mesma função, a mesma coisa. E aqui eu estou usando um delay de 2 mil milissegundos. segundos. Não lembrar a coisa. Aí, aqui eu estou declarando as variáveis. Então, tem desde a variável que reconhece se a janela está aberta ou fechada, até a velocidade, o tamanho do obstáculo, a pontuação. Aqui eu estou chamando a função introdução, e depois da introdução tem o loop do jogo que eu comentei com vocês. Então, enquanto não está fechado, ele vai fazer o jogo, vai rodar o jogo. Aqui são os eventos. Quais os eventos que a gente está fazendo? A gente está reconhecendo se a tela for fechada. Então, aqui, se eu apertar aqui, o kit vai fechar a janela, e vai atribuir o true para o close, daí ele vai sair desse while. Tem também, se eu reconhecer que eu estou apertando uma tecla. se essa tecla que eu apertei, aqui nessa parte, se essa tecla que eu apertei for o espaço, vai tocar o somzinho de pular, e vai diminuir 10. Aquilo que eu falei, se está no 20, ele vai pular, vai para o 10. Se eu soltar key up, se eu soltar a tecla, e se essa tecla for espaço, ele vai diminuir, vai aumentar 5. Ou seja, ele vai estar no 20, vai para o 10, diminui 5, vai para o 15. Daí faz esse movimento. O fundo, a gente precisa de duas imagens para ele rodar. Porque como que funciona? Ele está passando. Se for uma imagem só, a hora que essa está na metade, vai aparecer um espaço em branco aqui. Então, nesse caso, é necessário ter duas imagens iguais, uma atrás da outra, para poder fazer essa rotação e não ficar em branco. Também, há outro teste que vocês podem fazer, pode comentar uma imagem, e aí vocês vão ver o porquê que é necessário. Aqui eu estou criando o jogador, que eu estou criando um retângulo, que eu chamei de play area, nessa posição, que foi definida lá nas variáveis, e desse tamanho, 45 por 45. Depois que eu crio, eu desenho, enviando como parâmetro, e, de acordo com o jogo, eu vou incrementando a velocidade dele, que é aquilo, se eu estou subindo ou se eu estou caindo. Os obstáculos, é bem parecido, só que, no caso, os obstáculos, eles só vêm do final da tela para o jogador. A pontuação, eu estou calculando assim, que ele terminar de passar no obstáculo, ele vai contar um ponto. E a colisão, como eu tinha comentado com vocês, a colisão também acontece em cima e embaixo. Então, eu tenho que reconhecer, se ele bate em cima ou embaixo, isso não dá para fazer collide. e depois eu já verifico se o jogador bateu com os caninhos, os obstáculos. Se ele bateu, vai mostrar o som de bateu e vai parar o jogo e vai chamar a tela game over. Isso para o obstáculo de cima e para o obstáculo de baixo. Aqui eu estou atualizando o fundo e colocando a FPS, o frames por segundo. E aqui eu tenho um outro loop, que é dentro do loop do jogo, mas o que quer dizer esse loop? Se eu perder, enquanto eu não clicar espaço para jogar de novo, ou eu não fechar a janela, ele vai continuar naquela tela que você perdeu. Então, também tem o reconhecimento de se eu fechar a janela e se eu apertar o espaço. O que acontece se eu apertar o espaço? Ele só vai resetar algumas variáveis. Então, vai voltar a posição dos jogadores para o início, a velocidade vai parar. E aqui no final, também eu estou colocando aquela tela com a pontuação, mostrando a pontuação. Bom, agora, esse é o jogo, infelizmente, não dá para explicar passo a passo, mas agora eu tenho uma surpresa para vocês, depois que a gente conheceu um pouco do jogo e dessa biblioteca, maravilhosa. Quem aqui gostou dessa camiseta? Olha que bonita. Tem alguém que está interessado nessa camiseta? Será? Então, eu vou fazer um convite. A gente tem 20 minutos, é isso? Então, por 10 minutos, eu quero que vocês venham aqui na frente jogar o joguinho. Quem tiver a maior pontuação vai levar a camiseta, ok? Eu vou explicar como que funciona. Rapidinho, eu vou dar duas chances. A primeira é só para você entender como que funciona aqui. A segunda é valendo de verdade. Então, você vem, é assim, eu aperto o espaço, ele sobe, eu solto o espaço, ele desce. É só isso o jogo. Então, você vem uma vez e vê como que é, depois outra valendo. Se quiser voltar na fila, pode voltar, vai ser enquanto acabar as pessoas ou enquanto acabar o tempo. Então, pode formar a fila aqui. Esse jogo rouba, deixa até arrumar isso daqui, porque ele está parado e eu estou ganhando. mas é para ficar mais fácil. Não, não vou deixar mais fácil, não. Eu acho que eu vou colocar cinco, deixa eu ver. A primeira é só para ver como... É só para... Está vendo? Então, é só pular. Isso. Segura aí. Pode voltar. Segura aí, que eu vou te dar foto. Vai, vai. Obrigado. O recorde foi sete, tá? De quem? Não, agora não. Agora foi dois. Ah, é. Foi dois, né? O máximo. Quem tiver a pontuação maior fica aqui do lado. Que aí, se tiver alguém maior, ele volta. Então, quem fizer uma pontuação maior pode ficar aqui do lado já. Fica aqui. Tem alguém que tirou dois na outra vez? Não? Vem aqui você, então, que ficou com um. Fica aqui esperando o seu prêmio. Se ninguém conseguir. Não, um. Dois. Dois. Uou. Uou. É. Ó, ele pegou o jeito, hein, ó. Sete. Isso foi a primeira tentativa dele, gente. Calma. Cinco. Fica aqui. A primeira foi oito, né? A primeira foi sete. Ó, sete, hein. Tem que conseguir mais que sete agora. Vem aqui você também, tá vendo? É. Tchau. 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 Pode voltar na fila, gente. Tem mais cinco minutos. Tem mais cinco minutos. Tem mais cinco minutos. Tem mais cinco minutos. Tem mais cinco minutos.